O Júnior de Mangabeira 2, aqui de João Pessoa, Paulo, quer saber o seguinte, o valor do benefício de auxílio-acidente pode ser inferior a um salário mínimo? Pode. É o único benefício previdenciário que pode ser inferior ao salário mínimo. Auxílio-acidente, é? Auxílio-acidente. Ele equivale a 50% do salário de contribuição. Se um trabalhador ganha um salário mínimo e ele teve um acidente e ficou com sequela permanente, ou seja, reduziu sua capacidade laborativa, ele vai ter direito a 50% do valor de um salário mínimo. Porque ele tinha como salário o salário mínimo. Esse 50% vai receber até se aposentar e ele pode trabalhar sem problema algum. Ah, é acumulativo. É acumulativo. Ele pode trabalhar e vai continuar recebendo o auxílio-acidente. Agora, quando se aposentar, ele deixa de receber o auxílio-acidente. Perde.